Olá meus amigos e amigas do YouTube, essa cadela que você vê aí é conhecida carinhosamente por Jaque, esse local aqui é o hospital de Taravacá e essa cadela não tem onde morar, é uma cadeirinha de rua e ela foi ficando aqui pelo hospital e as pessoas começaram a gostar dela né, e começaram a dar de comer, dar água e ela foi ficando, ela já tem uns 4, 5 anos aqui pelo hospital né, e virou xodô aqui, todas as pessoas gostam dela né, ela é bem dócil, as pessoas tem um carinho enorme por ela, e o segurança aqui, o Geovanes né, que gosta muito de animais, pegava e colocava uns tecidos, eu fiz uns panos aqui para ela dormir né, porque o chão aqui o piso é muito frio tá, e para você ver como tem pessoas de coração bons né, e um acompanhante de um paciente aqui vendo a situação né, aí ele pegou né, e fez uma doação, comprou essa cama aqui e fez a doação para Jaque é uma cama, essa cama que custa em torno de entre 90 e 110 reais e doou aqui, trouxe né, entregou aqui para o segurança, para o recepcionista e quando chega em torno de dez e meia da noite por aí né, ela começa a pedir a cama dela, passa a patinha assim às vezes no segurança ou no rapaz da recepção e pede a cama aí, fica deitadinha aí né, tira o resto da noite aí, dormindo né, fica dormindo aí. É, existe uma velha frase que diz o seguinte, quem né, gosta de animais né, as pessoas que gostam de animais são mais felizes. Comenta aí, o que vocês acham aí, será verdade?